E hoje o Vem Que Tem tem uma visita mais do que especial A gente está aqui com a Eli do Blog Cerejas Oi gente E a gente tem uma missão pra Eli Conta pra eles Eli, qual é a sua missão aqui hoje? O Vem Que Tem me convidou pra um desafio Montar looks pra balada E eu estou super curiosa pra saber quais são os sapatos Vamos ver quais são? Vamos! O desafio número 1 é montar um look pra balada Com essa sandália fechação aqui Da Via Marte E aí Eli, o que você achou? Amei, adorei Tem uma pegada bem rocker, bem a minha cara E o número 2 é com essa sandália aqui da Zats Com taxinha Acho que não vai ser muito difícil montar esse look não, né? Com certeza, as duas vão com o meu guarda-roupa Vamos pro look? Vamos! Esse não, esse não Hum! Acho que esse aqui vai combinar com a sandália da Via Marte Pra comprometer o look da Zats Eu pensei numa make com cara de fina Só com delineado e o compovo marcado pra ficar linda É isso, gente Essas são as dicas do Vem Que Tem E dos cerejas Pra você se inspirar na produção do final de semana Eileen, muito obrigada Você arrasou nos looks Adorei, foi um prazer Então é isso Continua assistindo o nosso blog E até a semana que vem Tchau! Tchau!